A administração municipal de Montenegro informou que se o tempo colaborar e não houver um volume de chuvas expressivo, em até 45 dias serão concluídas as obras na ponte de acesso ao balneário municipal Afonso Conrad, o Baixil. A empresa OCX reiniciou os trabalhos no início do mês de abril. A ponte, que fica no caminho de um dos mais tradicionais pontos de lazer do município durante o verão, cedeu em 2018. Em dezembro de 2019, uma empresa de Santa Cruz do Sul, que havia vencido a licitação, iniciou os trabalhos com um prazo de três meses para a entrega da obra. O valor da contratação somava pouco mais de R$ 130 mil de recursos federais e R$ 42 mil de contrapartida do município, em um total de mais de R$ 173 mil. Porém, logo após o início dos trabalhos, a empresa desistiu da obra. Em 2020, foi aberta uma nova licitação e a vencedora foi a empresa OCX de Novo Hamburgo. O problema desta vez foi um impasse em relação ao curso da água para a realização de parte da concretagem para a instalação das galerias pré-moldadas. Agora, equipes da Prefeitura resolveram essa questão e as obras reiniciaram. O prefeito de Montenegro e o gestor de contratos e convênios da Prefeitura foram à Brasília, em janeiro, para uma reunião com a Secretaria Nacional da Defesa Civil, que prorrogou o prazo para a utilização da verba destinada. O valor da obra é de R$ 161 mil e deve ser concluída em 45 dias.